Vamos falar de sorriso perfeito? Yes! Vamos lá! Implantes dentários é a pauta do dia com o nosso doutor Luiz Guilherme Santos. Está aqui! Está com a gente. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Vamos falar de um assunto que às vezes acaba afastando o paciente dos consultórios porque tem medo, né? Medo da dor. Paura! Paura! Medo da dor no bolso. Acha que é um gasto muito grande. Vamos falar de implantes dentários. E eu começo já indagando o senhor. Os implantes dentários, eles são indicados para qual tipo de situação? Para que tipo de paciente? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia o pessoal todo de casa. Bom dia, doutor. Bom dia, Tati. Então, os implantes dentários, eles são indicados para aquelas pessoas que já perderam um ou vários dentes ou até todos os dentes da boca, né? É a melhor forma de substituir aquele dente que foi perdido. Legal, doutor. E isso aqui é uma pergunta até pessoal, porque eu sou um dos que empaúra mesmo. Eu também. Nossa! Justamente por causa da dor. Implante. Fazer implante dói? Então, hoje em dia, as técnicas utilizadas, né? São bem mais simples do que antigamente. Então, a gente costuma dizer que em alguns casos é até mais tranquilo e mais a própria remoção de um dente, a extração de um dente, né? Porque ele é um parafuso de titânio super pequenininho. Então, a gente consegue fazer apenas uma incisão simples, né? Um cortezinho simples na gengiva para estar instalando esse implante. Claro que tem cirurgias, mas na maioria dos casos é uma cirurgia, assim, super rápida, ali em torno de 40 minutinhos. Já está tudo pronto, anestesiado e já está liberando para ir embora quase. Que show, né? É, tá mais calmo. Calma que agora eu vou perguntar uma que também é motivo de dor de cabeça para muita gente. O paciente, doutor, ele vai ficar sem dente? Ele vai ficar banguelo, né? Depois da cirurgia? Ou isso é um mito? Então, tem várias situações, né? Hoje em dia, a gente consegue, quando a pessoa perdeu todos os dentes, ela usa aquela dentadura, uma chapa, por exemplo, né? Que é conhecida aí pela população. Então, nós conseguimos devolver já no mesmo momento da cirurgia os dentes. Tem a questão, em alguns casos, a gente já consegue devolver a própria dentadura fixa, que seria com uma carga imediata, que até em 72 horas ela já sai com o dente fixo da cirurgia. Legal, né? Estou me tranquilizando ao longo desse bate-papo. É verdade, é verdade. E que tipo de prótese pode ser confeccionada, doutor? Então, para a pessoa que perdeu um só dente, é uma prótese sobre implante, é uma prótese que seria só aquela coroinha, que é o dente mesmo. Então, individual, né? Ela vai ter aquele dente individual, vai conseguir passar o fio dental normalmente como se fosse o próprio dente. Tem pessoas que já perderam em torno de três dentes ali, nós fazemos uma prótese fixa, como se fosse uma ponte, que eu coloco dois implantes, um em cada região, só que com três dentes, todos ligados. Essa é a pessoa que perdeu alguns dentes. E tem também a prótese protocolo, que é para a pessoa que perdeu todos os dentes. Então, assim, com poucos implantes, em torno de quatro implantes, nós já conseguimos realizar hoje, quatro implantes, eu consigo devolver todos os dentes da boca da pessoa, que é a prótese protocolo. E na parte de cima, não tem mais aquele desconforto de uma dentadura, que tem aquele céu da boca em acrílico, né? Ela é apenas em volta, não tem, deixa aquele céu da boca livre, então a pessoa volta a sentir o gosto dos alimentos, tudo certinho. Então, ela não se sente como se ela tivesse uma prótese na boca mais. Show de bola, hein? A gente vê que devolve uma série de condições que são mínimas para qualquer pessoa sobreviver, sentir o sabor do alimento. A gente pensa na estética logo de cara, mas tem outros benefícios aí que são acoplados e são importantes. Exatamente, que nem passa na nossa cabeça, porque é algo tão normal, banal para a gente, mas que faz completa diferença na vida de uma pessoa que falta ali algum dente, ou até todos. É coisa de saúde, né? Exatamente. Saúde no todo aí mesmo. Doutor, o senhor colocou aí situações de como a gente pode resolver, mas existe alguma limitação ou contraindicação para os implantes? Então, na verdade, por mais que seja uma cirurgia, hoje em dia, considerada bem previsível, tem algumas pessoas que não vão conseguir realizar esses implantes, né? Se a diabetes está muito descontrolada, ou se a pressão arterial dela, né, está muito fora do normal, então a gente aconselha e recomenda daí todo um tratamento médico antes, para depois estar fazendo a cirurgia dos implantes, né? Então, assim, algumas coisas podem interferir no momento, mas não tem uma contraindicação, seria uma contraindicação mais para o procedimento cirúrgico, né? Pessoas que fazem tratamento para osteoporose, então a gente está sempre entrando em contato com os médicos, né, responsáveis por esse paciente, para ver o tipo de medicamento que ele está tomando, para ver se aborta esse medicamento, tira esse medicamento antes da cirurgia, para a gente estar podendo fazer tudo tranquilamente. Então, por isso é feito todo um estudo sobre o paciente, trato ele individualizado, entendeu? Para entender realmente o que passa pela saúde do paciente, o que acontece com ele, para a gente estar tendo uma tranquilidade aí e não ter nenhum tipo de surpresa durante todo o procedimento. Show de bola, né? Porque o tipo de surpresa que a gente quer é o sorrisão, é essa surpresa, tirar a máscara. Pois é, doutor, muitíssimo obrigado, a gente reforça que a Oral Único está disponível, né, está sempre de portas abertas para a comunidade, para o orçamento, aquele orçamento que sempre cabe no bolso do Três Lagoense e com uma equipe fantástica, como por exemplo o doutor Luiz Guilherme, que está aqui toda quarta-feira conosco. Doutor, obrigada, até quarta-feira que vem, nosso compromisso semanal e se você tem alguma dúvida ou quer já fazer aquele agendamento, atenção, 3522-0909. ou WhatsApp, 999-940-909. Doutor, obrigada, boa semana e até quarta-feira que vem. Obrigado, pessoal, em casa e até a quarta. Legal, a casa é sua volta já já. A casa é sua, a casa é sua, o seu ITVC. A casa é sua.